Muito boa noite pra você que acompanha a transmissão do Portal do Jota, nós estamos ao vivo aqui acompanhando uma diligência policial onde um criminoso estava aqui atacando na região do centro da cidade de Itacoatiara e a polícia faz perseguição aqui, a polícia acabou entrando aqui nessa região de mata e procurando um criminoso que estaria escondido aqui, a gente vai acompanhando agora o trabalho da polícia militar que já acompanha e que já faz perseguição aqui a um criminoso. Nós vamos acompanhando ao vivo as informações pra vocês aqui da região do centro, vamos acompanhar porque a polícia segue atrás de um ladrão, a polícia segue atrás de um ladrão que estava querendo roubar as redondezas aqui da região do centro. Muito boa noite pra quem está na transmissão do Portal do Jota, agora a polícia vai fazer o cerco pelo outro lado, a polícia militar vai fazendo o cerco pelo outro lado, nós vamos acompanhar aqui, deixa eu mostrar aqui, aonde esse criminoso estava tentando roubar, o cachorro não para de latir o Pluto. Cadê o Pluto? Cadê o Pluto? Cadê o Pluto? O Pluto não para de latir. O Pluto tá aqui, ó. O Pluto tá aqui, não para de latir. O Pluto tá aqui, não para de latir. O Pluto ficou furioso. Gente, o Pluto ficou furioso aqui, porque os criminosos estavam, estavam aqui, ó, tentando roubar as casas e acabaram correndo aqui pra esse lado. A gente vai já acompanhar a polícia militar no outro lado. A polícia foi fazer o cerco. A viatura da polícia militar estava aqui agora há pouco. É, vizinha! Ó, vizinha! Vê se a vizinha viu alguma coisa. Ele já pulou, com certeza está no quintal ali da antiga Porto Brás. Quem sabe onde é a Porto Brás? Muito boa noite pra quem tá comigo na transmissão do Portal do Jota. Quem sabe onde é a Porto Brás? Esses criminosos correu exatamente ali pro lado da Porto Brás. A gente vai acompanhar, porque a polícia foi cercar o local. Eu acabei acompanhando, os policiais desceram aqui, ó. Os policiais desceram aqui nessa ribanceira, na região do centro. O ladrão. Cadê o Pluto? Cadê o Pluto? O Pluto tá latindo. O Pluto não para de latir. Pluto! 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 O Pluto tá brabo. Tá bom, Pluto, deixa eu ir embora. O Pluto não para de latir. Falaram, olha, o Pluto tá latindo muito. Jota, tem ladrão aqui no quintal. Jota, tem ladrão no quintal. Vou pro outro lado, pra gente ver se a gente acha a polícia militar. Possivelmente o elemento já tá na área da colônia. Nós vamos acompanhar, nós vamos acompanhar. Possivelmente esse criminoso já está na área da colônia. Bora, 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 bora. Vamos pra área da colônia. Bora, 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 atrás da polícia. Segura o microfone. Vamos lá, segura o microfone. O policial foi por aqui, né? Eles vão fazer o cerco. Olha aqui, pessoal. Vocês viram o ladrão aí, bora? É, rapaz. Não é esse aí, não. É outro. Eu perguntei, vocês viram o ladrão? Ele apontou pro cara esse aqui, ó. Bom, a gente vai acompanhar a polícia militar fazendo diligência aqui na área. Vamos acompanhar. Calma, 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 calma. Relaxa, relaxa. Olha só. Tá aqui a polícia, ela vai, polícia. E aí, guerreiro, acharam ali, não? Não, não. Eles estavam tentando roubar aqui no quintal, bora? Não, eles estavam roubando a lojinha. Ah, eles estavam roubando a lojinha? É. Aí correram. Correram, correram. A polícia cercou lá, né? Vocês conseguiram ver as características dele ou não? Não, não, não. Não conseguiu ver. A polícia vai cercar. Segura, segura o microfone. Eu vou acompanhar a polícia ali, valeu. Bom, ele tava querendo roubar essas lojinhas. Olha só, ele queria roubar essas lojinhas aqui, gente. Essas lojinhas, ó. Essas lojas aqui, ó. Esses boxes. Criminoso queria roubar um desses boxes. A gente vai já voltar aqui pra mostrar. Vamos acompanhar a viatura da polícia que faz o cerco. A viatura faz o cerco aqui na região do centro. Criminoso quer roubar confecções aqui, ó. Gente, quem tá comigo no portal do Jota, comenta, curte e compartilha. Um criminoso tá atacando aqui na região central de Itacoatiara. Olha, eu nem centralizei o aparelho aqui, tá meio torto. Vou já centralizar. Nós vamos ao vivo aqui. Aqui a polícia militar tá fazendo procuração. A polícia militar vai fazendo procuração. Bom, a polícia militar vai fazendo procuração. Eles vão entrar. 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 Vou acompanhar. Vou segurar aqui. Bom, a polícia vai entrando ali, ó. A polícia vai entrar porque eles tão aí. Ele tá aí dentro. Segura, 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 segura. Dá licença, dá licença. Sai da moto. Sai da moto. A polícia vai fazendo o cerco aqui, aí, Leandro. A gente vai acompanhando ao vivo. O portal do Jota tá ao vivo. Olha só, a polícia achou. A viu alguma coisa. A polícia viu alguma coisa. A polícia viu alguma coisa. Deixa eu falar comigo pra ele. Acompanhando o trabalho da polícia militar. que vai atrás aqui. Bora, Leandro. Segura aqui. Segura. Cuidado pra não fechar. Segura aí. Bora, 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 bora. Bora. O rapaz autorizou a gente a entrar. O rapaz autorizou a gente a entrar. Corre, Leandro. Corre. Corre que agora a gente vai chegar. Com muito cuidado, porque pode haver tiros. Com muito cuidado. Vem. A polícia tá aqui dentro da Porta Braja. Vem pertinho de mim. Vem pertinho de mim. Eu acabei saindo rápido de casa. Não peguei o nosso colete. Mas a gente vai acompanhar a diligência policial aqui, ó. A polícia vai cercando aqui, ó. Aqui próximo a Porta Braja. Próximo ao porto de Itacoatiara. Esse criminoso possivelmente tá escondido. Eu vou falar baixinho. Vem mais perto. Vem mais perto. Vou falando baixinho. Vem, vem, vem mais perto. Vem mais perto. Vou falando baixinho. Possivelmente ele pulou pra cá. Vem mais perto, mundo. Vem mais perto. Vem mais perto. O portal do Jota já tá na região do Porto. Nós acompanhamos aqui uma diligência policial. Os policiais pularam ali, ó. Os policiais pularam. Vem comigo, vem comigo. Vem comigo, vem comigo. Mostra lá a viatura da Polícia Militar. Os policiais tão ali pra cima. Bom, a área tá cercada. Eu vou já gritar e vou já pedir pra esse elemento se entregar. Eu vou já gritar e pedir pra ele se entregar agora. Compartilha a live quem tá comigo. Comenta, curte e compartilha o nosso trabalho. Nós vamos ao vivo trazendo informação pra você. Nós já vamos ao vivo. Trazendo informação pra você que acompanha o Portal do Jota. A Polícia Militar vai cercando o local. Os policiais militares pularam o muro, ó. Os policiais militares pularam o muro. Olha, tem alguém lá em cima. Ah, é os policiais, né? Não, não, tem alguém de vermelho lá procurando. É o vigia das casas? É o vigia? Vigia da feira? Possivelmente pulou pra dentro da feira. Vem mais aqui, Leandro. Vem mais aqui, Leandro. Bom, os policiais militares que estão agora, eles são operacionais. Os policiais são operacionais. Eles pularam o muro muito rápido, meu amigo. A dupla de policiais que estão aqui são operacionais. Olha só quem tá comigo na transmissão. Quem tá comigo na transmissão do Portal do Jota. Comenta, curte, compartilha o nosso trabalho. Nós seguimos ao vivo. Olha só, os policiais estão aqui dentro. Os policiais estão aqui dentro. Vem cá, vem cá, vem cá. Polícia, militares. Estavam tentando roubar aqui, gente. Estavam tentando roubar uma lojinha. Aqueles boxes que ficam aqui na Luzardo de Melo. Eles tentam arrombar. É a polícia? É a polícia? Olha só, pode ter tiro a qualquer momento. Vamos tendo cuidado. Vamos tendo cuidado. Vamos tendo cuidado, Leandro. Que pode ter tiro a qualquer momento. O ladrão ataca aqui na região central de Itacoatiara. E agora os policiais militares são operacionais e vieram aqui. O rapaz abriu o portão aqui da Porto Brás. E agora é correr pra galera. É pegar esse melhante. É pegar esse melhante e correr para a galera. Nós vamos esperar os policiais militares retornarem dali. A viatura tá aqui. Gente, nós seguimos aqui acompanhando. A diligência policial. Olha só o barulho, barulho, barulho pra lá. Barulho pra lá, barulho pra lá, barulho pra lá aqui, né? Vamos ver se esse criminoso está aí. Não, aí é outros dois policiais militares. A gente tá acompanhando aqui. Olha, estão ouvindo barulho pra lá. Será que pegaram? Será que pegaram o criminoso? Olha ali, filma ali a abertura da Polícia Militar. A gente tá aqui acompanhando. Os policiais foram muito rápidos, eles pularam um muro. Gente, nós estamos ao vivo no Portal do Jota. Quem acompanha o Portal do Jota ao vivo? Eu fico nervoso de assistir a live. Pois é, porque aqui tá tendo barulho. Eu vou botar o microfone pra gente ouvir. Vou colocar o microfone pra gente ouvir o barulho. Aqui tá tendo barulho de mato. Olha só. Olha só. Mostra aí, mostra aí, Link. Eu vou olhar pra aqui, pra trás. Vocês não estão escondidos aqui. Vou procurar também. Eu vou procurar. Aqui tem uma área de mato. Aqui tem uma área de mato e aqui tem um esgoto. Ei, peão, tu tá aí não, peão? Tu não tá aqui não, peão? Vou olhar a lanterna pra ver se esse elemento tá aqui. Aqui tem uma área de esgoto. Tinha aqui. Mas não, não tá não. Não tá não. Olha lá, a polícia voltou. Polícia militar volta. Polícia militar retorna. Vamos saindo, Leandro. Vamos saindo, Leandro. Vamos saindo, Leandro. Vamos saindo. Vamos saindo. Vamos saindo, vamos saindo. Vamos acompanhar a polícia militar aqui. Corre, 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 corre. Corre, corre. Corre, corre. Polícia militar já vai pra outro local. Bom, a gente segue aqui ao vivo. Bom, a polícia militar fez diligência aqui na área, mas não encontrou nada. Com certeza eles vão cercar. Com certeza vão cercar o local. Com certeza vão cercar o local. Só segura o microfone e me dá a câmera. Vamos acompanhar. Vamos acompanhar, ver se a polícia continua. Nós continuamos ao vivo no portal do Jota. Não foi tão perto não, não foi tão perto não. Semelhante, se escondeu. A mata é... A área de mata é muito grande. É, foi embora, foi embora. Olha os guerreiros aí, ó. Olha aí, vizinho. A polícia militar entrou. Tem sopá. O ladrão tava querendo roubar aí esses boxes aí, esses comércitos. Ele roubou. Ele roubou. Ele tá com uma sacola. Deve ter escondido no mato ali da... Do porto. Do porto, da feira, da feira, do porto. Pegaram ele? Não, pegaram não. Tá escondido lá. Tem a chave do microfone aí, a chave. Entendeu? Entendeu? É. Agora a gente vai atualizar as informações aqui, ó. A gente pegou com um rapaz ali, que passou pra gente a informação. A polícia militar... A informação é que viram esse melhante pulando ali pro quintal, pro rumo do porto. E ele estaria com uma sacola, é? Ele roubou então o local. Ele roubou o local e tá com uma sacola, gente. A informação que nós temos aqui é que ele tá com uma sacola. A sacola com o roubo. Nós vamos ficar rondando aqui pra ver se a gente encontra. O total do Jota tá ao vivo. A gente vai levando informação pra você. Bom, a polícia continua fazendo o cerco aqui. Vamos ver se não dá pra ver ele aí, ó. Ele vai boiar, ele vai boiar. Ele vai boiar. Ligou o microfone? Ligou, né? Ele vai boiar. Ele vai já boiar, gente. Esse criminoso está com uma sacola branca. Com as compras. Olha só, a polícia... Os guerreiros ali da guarda também estão procurando. Vou ficar abicorando. De repente ele aparece? Olha aqui, o muro aqui é baixo. Vou parar ali. Eu vou parar ali, porque de repente eu encontro esse melhante. Tem que desistir, não. Vou parar aqui. Vou parar aqui pra dar uma olhada. Vou ficar na cola dele. Vou parar aqui pra dar uma olhada aqui. Desce aí, desce aí. Vou dar uma olhada aqui. Vou dar uma olhada aqui. Tem algumas sacolas aqui, ó. Vou subir pra dar uma olhada aqui, ó. Ei, vagabundo. Tá aí, vagabundo? Tá aí, vagabundo? Tá, não. Gente, quem tá comigo, comenta, curta e compartilha. A transmissão do Portal do Jota. Boa noite, Jota. Cuidado por aí. Obrigado. Obrigado. Dona Marilene. E todos que estão comigo na nossa transmissão. O que que tá barulhando aqui, ó? Ei, rapaz. Vem cá. Se entrega logo aqui. Ei. Avisa que ele tá aqui. Ele tá aqui. Avisa, avisa. Ei. Avisa que ele tá aqui. Ele barulhou, gorinha. Ei. Se entrega logo, mano. Se entrega logo na boa. Se entrega na boa que é melhor pra ti. Se entrega que tá cercado. Tá cercado. É melhor tu te entregar. É melhor tu te entregar. Ele tá aqui. Ele acabou de barulhar aqui, ó. Ei. Se entrega. Se entrega logo. Se entrega logo que é melhor. Se entrega logo. Te entrega que é melhor, irmão. Ei. Te entrega na paz. A polícia vai te levar. Ele tá aqui, rapaz. Ele barulhou aqui, gorinha. Barulhou. Barulhou bem aí. Ele correu quando eu gritei. Bem aí. Barulhou. Todo mundo ouviu aqui na live. Dá uma filmada aí. Bem aí, não. Mais à frente ali, ó. Mais à frente aí, ó. Bem aí. É, onde tá a tua lanterna. Mais à frente. Mais à frente. Bem aí. Acabou de barulhar aí, ó. Vocês estavam aí em cima? Olha só. Tem uma moça aqui. Hã? Vocês jogaram nada pra ir não, né? Vocês não jogaram nada aí não, né? Então é ele. Apareceu bem aí quando eu gritei. Ele tá aqui, rapaz. Quando eu gritei, ele barulhou e correu. Ele tá aqui, ó. Na região de mata aqui, ó. Aqui. Vem aqui, ó. Vem aqui o segurança aqui, ó. Quando eu gritei, ele correu. E correu aqui, ele barulhou. Barulhou bem aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Mas dá pra entrar por lá por aqui? Dá, mano. Tem que entrar por aqui. Ele barulhou aí. Agora eu ouvi o barulho dele. Te entrega logo aí, peão. Quando eu gritei, ele correu aí, ó. Bem aí, ó. Mas ele tá escondido no mato. Ele tá escondido bem aí. Ele tá escondido bem aí. Cuidado aí. Não consegue entrar não, né? Vê se tu consegue entrar. Bem aí pertinho, hein. Quando eu gritei. Quando eu gritei, guerreiro. Quando eu gritei, ele correu. Ele correu e barulhou no meio do mato aí, ó. Gente, é difícil o acesso aqui, né? Vê se tu consegue abrir aí. Consegue abrir? É difícil, ó. Abriu. Cuidado aí. Tem muita fezes. Tem muita fezes aqui, mano. Cadê o outro guerreiro? Bem aí. Ele barulhou. Quando eu dei um grite, te entrega logo. Ele correu pra lá. Ele pensou que eu tava entrando, pô. Barulho. Barulho dele. Saiu rasgando pra lá. Mas ele tá bem pertinho. Tá. Ele tá escondido aí, mano. Eu tenho certeza que ele tá escondido aí. Te entrega logo, peão. Te entrega logo. Tá entocado aí. Negócio que é ruim, eu acesso, né? Te entrega aí pro cara aqui, pro guerreiro, irmão. Te entrega aí que é melhor, porque tu não vai apanhar, não. Tu vai pra delegacia. E é baixada, não tem, né? Pô, mano, ele tá aí. Tenho certeza que ele tá aí. O negócio é um acesso. Por isso que ele tá aí, porque é um acesso difícil. Agora o negócio é pegar, né? Cuidado aí, Leandro. Tem um negócio de umas fezes aí, ó. Pra pisar. Tamo entrando aí, hein, peão. Te entrega logo. Tá horrível. Tá horrível, Fedor. É ruim. O acesso por aqui é ruim. Ele tá intocado aí. Ele vai sair só mais tarde. Rodou por lá? É difícil entrar, né? Tem como entrar por lá por trás? Tem. Então, acho que por lá é mais fácil, né? Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aguardando aqui, que ele não vai sair aqui, não. Se ele sair aqui, eu dou um choque nele. Se ele sair aqui, eu dou um choque nele. E aí? Ele roubou. Roubou aqui, esses boxes aqui. Aqui, os boxes ali, ó. Não sei qual foi, não. Foi um desses aí. Ele tá com uma sacola na mão? Dá, não. Pô, mas é ruim o acesso aqui, ó. Se desse pra entrar aí. Mas aqui é baixo aí? É muito fundo aí, é? É. É ribanceira, né? Ele tá bem aí. Quando eu gritei, ele barulhou, mano. Bem aí, ó. Bem pertinho. Gente, quem tá comigo na transmissão? Parece um filme de ação. Pois é, olha só. Meu colega aqui, ó. Meu colega. Fica focando aí em cima aí. Fica focando de cima, pra de repente ele aparece de novo. Ele tá bem aí, ó. Eu acho que agora ele desceu. Não sei, cara. Não vou desistir, não. Esse elemento vai ter que se responsabilizar. Olha só, os guerreiros estão aqui. Os guerreiros foram cercar ali, ó. O local mais difícil é acelerar. O policial entrou aonde aí? Agora aí perto de ti, foi? Ele entrou ali na ponta onde a gente tava. Ali pro final, ali. Lá pro final, né? Mas aqui ele não veio não, né? Não, não. Ele tá aí, ó. Ele barulhou bem aí. Não tinha ninguém, pô. Aqui fez o maior barulho quando ele correu. Saiu rasgando o mato, entendeu? Quando eu gritei daqui, ele saiu. Acho que ele achou que eu tava entrando. No mato. Atrás dele. Tá escondido nesse mato aí. Se entrar uns três aí, ele se entrega. Se entrar uns três, ele se entrega. Bora conversar aqui, pilantra. Ei, vagabundo. Bora conversar aqui. Ele tá bem aí, mano. Tô te falando. Eu ouvi o barulho, cara. Agora é encontrar ele. Estamos na caça de um criminoso, gente. Pra quem tá acompanhando o Portal do Jota, estamos aqui na caça de um criminoso. Foi tu que barulhou? Desce pra subir ali na laje, ó. Dá uma olhada de cima. Mas ele tá deitadinho no mato. Não, não saiu daí, não. Tenho certeza que ele não saiu, mano. A gente segue ao vivo aqui no Portal do Jota. Olha só, pra quem tá acompanhando. Ele roubou um desses boxes aqui, ó. Esses comércios que tem aqui. Foi um desses comércios que foram alvo desse criminoso. A gente vai acompanhar aqui. Não se sabe qual foi o comércio que ele roubou, mas foi um desses. E ele tá com uma sacola, irmãos, tá? Ei! Hã? Vou aguardar aqui, porque eu quero ver se ele vai se entregar. Ou se vão capturá-lo. Menino, entraram lá? Olha aí, meu colega, vai procurar ali, ó. A caça do criminoso. Vai, Leandro, dá uma olhada aí de cima. Dá um grito aí pra ele responder aí. Dá um grito aí. Dá um grito aí, Leandro. Bom, gente, quem tá comigo na transmissão, deixa o seu comentário, comenta, curte, compartilha. A gente tá ao vivo aqui, levando informação. Nós estamos à caça aqui. A polícia tá fazendo ronda. Os guerreiros da guarda municipal tentam capturá-lo também. E agora a gente vai acompanhar aqui. Deixa eu subir aí. Deixa eu subir aí. Deixa eu subir aí. Leandro? Segura aqui, Leandro. Eu vou subir, mano. Eu vou encontrar esse milhante. Tentar subir por aqui. Bora ver se eu garanto. É meu, é meu. É meu, é meu. Vem cá. Segura aqui, ó. A câmera. Segura a câmera aí. Cuidado aí. Cuidado com o microfone. Não vai machar o filme. Agora quem vai atrás sou eu. Agora quem vai atrás sou eu. Vamos lá, Leandro. Tô pisando aqui em cima da calça. É meu. Tá torcendo contra, Cláudia? Tá torcendo contra a minha subida aqui? Olha só, a gente vai focar agora aqui. O Leandro tá focando? Foca pra cá, Leandro. Foca pra cá. Gente. Não sei de onde eu arranjei esse boné vermelho. Vou até tirar que eu não gosto de boné vermelho. Olha só. Vamos acompanhar. Estamos aqui em cima do muro. Filma pra cá. Filma lá pra baixo. Eu vou pra cá, pra esse lado. Pera aí que eu vou pra cá. Porque eu vou te mostrar realmente. O local é exato. Eita, quase que eu bailo agora. O local é exato onde ele barulhou. Eita. Não, relaxa. Tá tranquilo aqui. Tá tranquilo. Já. Filma pra lá. Pra baixo. Filma pra baixo. Vai filmar minha queda, mano. Se eu cair aqui. Olha aí, ó. Depois cai que vai chorando pra casa, né? Cuidado aí, Leandro, também. Que tu tá filmando, mas presta atenção. Tá apagando teu INSS? Cuidado. Olha só. Foi bem aí, ó. Foi bem aí, ó. Aqui que ele barulhinho tá... Ei, peão. Eu tô te vendo. Levanta aí. Levanta e anda. Eu tô te vendo. Sai daí. Sai daí, peão. Eu tô dando pressão psicológica. A outra tá dizendo ali, não tá vendo. Ei. Sai daí. Ele tá bem aí, ó. O barulho foi aí, ó. Cachorro não tem aqui, né? Então foi ele que balançou aí. Foi ele que barulhou bem aí, ó. Falta uma lanterna grande aqui, ó. Tem pedra aí? Eu vou tacar uma pedra ali que ele vai sair rapidinho. Isso aqui, ó. Isso aqui é de alguém? Vou tacar isso aqui. Filma lá, Leandro, que eu vou tacar isso aqui, ó. Vou tacar isso aqui, ó. Filma pra mim. Vou tacar isso aqui, ó. Vou tacar isso aqui. Vou tacar no local. Filma pra lá. Eu vou tacar no local onde ele tava. Onde ele barulhou. Bem aí, ó. Bem aí. Ele tá aí no meio do mato. Ele tá aí. Ele não saiu, não, gente. Gente, quem tá comigo na transmissão, comenta, curte, compartilha. Vou olhar daqui do outro lado. Com licença, meu amigo. Põe uma olhada aí. Pode? Com licença aí. Olha aqui, ó. Bora pra cá, Leandro. Isso aqui é a área da feira. Aqui é a área atrás da feira do produtor, pra quem tá comigo no portal do Jota. Ele tá bem aí, ó. Na direção. Filma o Mamoeiro aqui, ó. Um pouco mais à frente, a direção do Mamoeiro. É onde o crime não molhou. E ele, com certeza, tá intocado. Ele não saiu correndo porque ele sabia que eu tava olhando, Leandro. Ele sabia que eu tava olhando, Leandro. É. E ele não correu. Eu tenho certeza que ele não correu. Vou pegar ele. Vou pegar. Vê se que eu desisto assim, hein. Desisto assim, não. É alto, né? Olha aí, pra você ver como a pedra bateu. É alto. É um vão, né? É muito alto. Eu vi quando eu joguei a pedra. Tu não chegou a ver ele, não, né? Não, não. Cheguei a ver, não. O menino viu ele lá na porta lá do porto. Ele tá com uma sacola branca. É fundo aí, né? Olha aí. Olha como a pedra vai embora. Olha, o Leandro tá filmando aqui bem abaixo. Ali tá só bosta, mano. Tem muito cocô ali. Ali tá só bosta. Tem muito cocô. Cocô humano. Não é cocô de cachorro, não. Ali tá só bosta. Como diz a Cláudia. Essa bosta. E aí, pior. Tu vai te entregar ou vai deixar eu entrar aí? Hum? Eu vou entrar. Se tu não te entregar, eu vou entrar. Vai ser pior. Te entrega. Joga a pedra ali, onde ele tava. Vou jogar a pedra ali, onde ele tá. Vou jogar a pedra ali, onde ele tá. Vou jogar a pedra ali, onde ele tá. Tá intocado. Tá intocado, mano. Ele tá intocadinho. Ele tá deitado no chão, ele. Ele só vai sair quando todo mundo se afastar. Aí não tem como fazer o cerco aí, que a região é difícil de acesso. Aqui é muito íngreme. É muito... É um terreno muito acidentado aqui. Oi? Você tá sozinha? Eu tô indo lá. Vai lá, que ela tá sozinha lá. Gente. Nós vamos ao vivo aqui. Como é que é? A polícia continua rondando aí, filho? É, Leandro. Bom, a polícia segue atrás desse criminoso. Entra logo no mato, tão dizendo aqui, ó. O Lúcio e o Lourenço. Não tem como entrar, não, mano. Cadê a polícia? A polícia foi pro outro lado. Eles tão fazendo o cerco ali. Eles tão fazendo o cerco. Mas olha pra você ver como é que é aqui, ó. É um terreno muito íngreme. É muito... É, como é que chama aqui? É um terreno muito acidentado, gente. É muito perigoso cair aqui, ó. Mas eu ouvi o barulho. Com certeza eu ouvi o barulho dele mexendo quando eu gritei. É difícil, ó. Vou dizer pra você. É difícil encontrá-lo. Porque ele tinha que cercar pelo outro lado. Um ia daqui e o outro cercava por lá. Porque um vai daqui e ele vai correr. Gente, quem continua comigo? Um ladrão. Caçando gambá. Pois é. Caçando gambá. Floresta. Floresta. Flores. Eles tão caçando gambá. Eu não sei se é gambá. Eu só sei que ele é um meliante. Que tava roubando aqui na região central de Itacoatiara. E agora ele se escondeu aqui, ó. Ele tá escondido. Tá pianinho. Quando eu mexi ali na porta, gritei e ele correu. Bom, gente. É, pelo que eu tô vendo. Ninguém mais vai entrar. Vou ficar só. E eu vou ter que ir embora. Vou fazer silêncio. Eu vou fingir que eu vou embora. Pra dizer que eu tô indo embora. Então tá, eu vou embora, pessoal. Tô indo embora. Eu já vou agora. Não achamos mesmo, né? Tô indo aí. É papo, é papo. É papo, eu não vou embora, não. Eu vou tirar a luz daqui pra ver se ele aparece. Ele faz outro barulho. É papo meu. Eu tô com papo. Eu não vou embora. Eu vou achar a câmera. Ele roubou um comércio, gente. Quem tá chegando agora. Ele roubou um comércio. Olha a polícia. Ele roubou esses boxes que ficam na Losardo de Melo. Esses boxes de confecções que ficam na Losardo de Melo. Ele teria roubado um desse aí. Roubado vários materiais. Teria roubado vários materiais. Teria roubado vários materiais. Eu vou voltar pra onde eu vim. Vou pular aqui. O muro. Vou pular o muro. Volta pra onde tu veio, Milton. Eu tô pulando o muro. Tava tentando enganar o criminoso. Deixa eu pular o muro. Lá vem a viatura da polícia militar de novo. Lá vem a viatura. Lá vem a viatura. Lá vem a viatura. Lá vem a viatura da polícia militar. Novamente. Bom, a polícia continua rondando aqui, gente. Pensa que a polícia foi embora. Vem outro guarda ali, ó. Vem outro guarda. Um guarda aqui, ó. Guarda patrimonial. Não vou embora, não. Ele tá assistindo, Márcia? Talvez, Márcia. Talvez ele esteja assistindo, né? Quem sabe? Vou dizer pra você uma coisa. O acesso é difícil. A polícia não desiste. A polícia militar continua aqui. Deixa eu deixar o microfone pra eu pular, tá? Bora. Vamos pra outro lado. Vamos passar no outro lado ali, antes da gente finalizar aqui. É, bora pra ali, ó. Bora rodar por ali pra ver se a gente encontra. Tá. É porque é melhor pra dirigir. Segura aí. Vamos lá. Fale aqui do celular. E eu posso com o celular carregando, Leandro? Põe aí dentro, gás. Gente, quem tá recebendo hoje, ele roubou. Foi um desses boxes, segundo a informação que a gente recebeu. Não sabemos. É a informação que a gente recebeu. Não tem esse processo. A gente tá com uma sacola. Cadê o microfone? Ele tá com uma sacola. Vamos lá. Vamos ali pro outro lado. Mano, tudo tá me dizendo que ele tá ali naquele mato, ó. Ruim é que o acesso é difícil. E ele não foi aqui por esse lado. Ele veio por baixo. Ele se escondeu na região de mato. A polícia continua rondando aqui, ó. Alguém ouviu correndo pra ali, ó. Olha ali, ó. Quem é esse aí que tá vindo daí? Boa noite. Onde tu tava aí embaixo aí? Não, não. Boa noite. Onde tu tava? Onde tu tava? Onde tu tava? Só lhe higienizando. É? Só passando álcool. Tá só passando álcool, é? Aonde? Lá embaixo? Lá embaixo. Tu tava lá embaixo? Onde tu? Desce. Desce aí, me dá o microfone. Onde tu tava? Como é que tu tava fazendo o que lá embaixo? Você tava com álcool, é? E tu mora onde? Eu sou de Manaus. Tu é de Manaus, mas tu tá aqui na área onde? Aqui na casa de quem? Não, ainda vou procurar um lugar. Vem ficar lá na rodoviária. O que que tem nessa mochila? Só minhas roupas mesmo. Que é tua roupa que tem aí, é? Eu te vi vindo lá de baixo, pô. Não, não. Tá vindo aqui. Tá só vindo aqui. Não tá santa policial aqui agora, não é mesmo? O cara que tá roubando. Beleza, mas eu sou ladrão não, mano. É, de boa aí. Tá de boa aí? Ele passou pra lá agora? Ah, tá beleza. Vai lá, vai lá. Vai, vai na paz lá. Vai, boa noite. Vai. Não, é, tem que ver porque ele tava vindo dali, mas ele disse que ele é limpo. Ele passou agora pra lá, foi? Vem cá. Vem cá. Bom, eu encontrei o cara ali, eu já ia pra cima. Achei que fosse, tava vindo lá de baixo. Bom, a gente vai, a gente vai, a gente vai, aqui tentando entender, gente, o que aconteceu. Tem um rapaz que saiu daqui. É, o rapaz saiu daqui, foi pra, foi, a gente achou aqui. Eu suspeitei, gente, ninguém acusou. E aí? Ninguém acusou ninguém, tá? Vale ressaltar que ninguém acusou ninguém. Ele veio do rumo do mato ali, ele é suspeito, tá? Ele veio do rumo do mato, ele é suspeito. Ele veio ali do sentido do mato, ele é suspeito. Mas ele disse, não, não sou ladrão, não sou de boa. Tô vindo ali, tá higienizando e tal. Tava com álcool na mão. Bora, Medrosa. Sobe aí, Medrosa. A gente foi só conversar com o rapaz. A gente foi só conversar com o rapaz, bora. Tá bom, meu amor, bora lá, bora lá, segura aqui, segura o microfone. Segura o microfone. Tu desligou o microfone, cuidado aí pra não desligar. Bom, gente, é, realmente, eu vi um rapaz saindo ali do mato, a região de mata. Não tô dizendo que ele é ladrão, eu fui perguntar dele o que ele fazia ali, porque nós estamos aqui numa área onde tinha um criminoso, né? Um criminoso estava praticando furto. Não acusei ninguém, tá? Eu só perguntei, eu fiz ali algumas perguntas pro rapaz. Ele disse que é de Manaus, tá aqui de boa. É, a viatura da Polícia Militar vai ficar por aqui, ó. A bagaça vai começar, é sexta-feira, como diz o pessoal. Sextou, né? Bom, a viatura da Polícia Militar segue ali. Gente, muito obrigado pela sua audiência, tá? Nós vamos finalizar aqui mais uma transmissão do Portal do Jota. Muito obrigado por quem permaneceu até o final aqui no Portal do Jota. Na nossa audiência, continua compartilhando. A gente não conseguiu encontrar o meliante. Mas o nosso trabalho é esse, é acompanhar até o último momento. Pra ver se a gente encontra, tá? O nosso trabalho é acompanhar até o último momento. Infelizmente, nós não conseguimos achar. Bom, a gente tá aqui ao vivo, levando informação pra você, mas enfim. Muito obrigado pela sua audiência. Eu trabalho com parcerias com a Drogaria 24 Horas, Drogaria Popular Leia Baratão dos Remédios, Central DPVAT. Vai na Central, ali na SETE, Central DPVAT, você vai se informar sobre acidente de trânsito e receber até 13 mil reais de indenização. Pra quem tá comigo aí, eu trabalho com parcerias com o Universo da Construção, também Arlesson Plus, a Alfa Refrigeração Postos Ferreira. Obrigado, pessoal. A gente volta daqui a pouquinho, de qualquer ponto da cidade de Itacoatiara. Qualquer coisa, 991 34 28 62. Liga pro Portal do Jota. Saiu da moto. Sem dúvidas, era ladrão. Correu atrás do ladrão. E no final, o ladrão falou contigo. Não, não é ele, não. Sabe por que eu liberei o rapaz lá? Porque tinha uns rapazes próximos e falou, não, mano, ele acabou de descer pra lá. Entendeu? Ele confirmou, o rapaz que tava perto, a gente disse, não, mano, ele acabou de descer pra lá. Alguns minutinhos ele desceu. Então não é o ladrão. Aí, quando o rapaz ali, a testemunha, falou que não era, a gente liberou, né? Não tem por que a gente ficar aí dando pressão no rapaz. Muito obrigado pela audiência. A gente volta a qualquer momento. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.